A gente abre o jornal de hoje com uma estatística da Secretaria de Segurança Pública que tem chamado a atenção em todo o estado de São Paulo. É que os roubos e furtos de carros SUV aumentaram 57%. Com isso, a procura por seguro também cresceu. Comprar um carro SUV não foi por acaso. O Marcos escolheu essa modalidade de veículo principalmente pelo conforto. É muito confortável e é um carro que a gente optou e o próximo será um SUV também. Quer dizer, ficou com SUV e agora pretende manter? Pretendo manter o SUV. Esses veículos caíram no gosto dos consumidores, tanto que 43,8% dos novos emplacamentos de carros feitos no país no ano passado foram dos SUVs. Por outro lado, os furtos e roubos desses veículos também registraram alta no estado. Mesmo se for para um desmanche, por exemplo, a peça desse veículo também tem um valor agregado. Entre furtar um veículo de valor pequeno e um veículo de valor alto, a preferência é o veículo de valor alto que vai trazer, vamos dizer, um rendimento, uma renda maior para esse indivíduo. Por isso, a escolha. E com o aumento da frota, aumenta-se também, obviamente, o furto e roubo desse tipo de veículo em especial. Entre janeiro e dezembro do ano passado foram 8.902 ocorrências, 57% a mais do que em 2021, quando aconteceram 5.656 casos. O José também tem uma SUV e por ser um veículo visado pelos criminosos, o melhor foi investir em seguro contra roubos e furtos. Caso o meu veículo é seguro, só que a nossa liberdade fica bem restrita no momento, porque mesmo você deixando em garagem o estacionamento, isso aí tem um custo. Mesmo ficando à noite em casa com alarme da residência, alarme do carro, a gente fica sempre com medo. A gente tem que fazer uma programação anual já aqui para constar o seguro do carro, que não é barato hoje. Nesta corretora, de todos os seguros feitos no ano passado, 13% foram de SUVs. E o que mais aconteceu? Devido à pandemia e às procuras que aconteceu dentro do mercado na área de seguros, as montadoras deixaram de receber peças. Então, isso, o custo também aumentou. Houve um aumento no custo, porque houve um aumento das procuras. No caso, para o motorista é preciso se proteger de todas as formas.